Eles vão comer se ele tá fritinho Albi, rapaziada Tô tomando uma chuva do caralho aqui, hein rapaziada Tá foda, hein? Depois de mó foto, ó Essa chuva, como é que tá? Aí rapaziada, ó, no meio da chuva encontrei a rapaziada Aê, caralho! What down, cês tão? Zona Leste Zona Leste Cangaíba, hein? Cangaíba lá do lado Aô, Guarulhos! Quanto vai ser hoje? Aê, 3x0 3x2, mira só, hein? 6x2 pra descontar Aê, que e tinha Brain, fur r interestingly Aê, que arrepほ argue Aê, que em amor O pé de destrua Aê, que derrecerá Aê, que o pé de destrua Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos É isso aí rapaziada, chegando agora no QG aqui da TV Alfverde, mais conhecido como meu quarto Vamos fazer aquela edição agora do vídeo Você que não é inscrito, se inscreve no canal para receber aí tanto os vídeos do Donati como os vlogs também Vamos voltar com força total agora com os vlogs Fazia tempo que a gente não fazia um vlog da hora E é isso aí, comenta o que você achou do vídeo, o que achou do jogo também E é nóis, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber as notificações Porque tem muita gente que falou que não está recebendo notificação, beleza rapaziada? Aquele abraço, fui, nóis